Um salve pro cunhado do Eric Granado Que... não, o Eric Granado é meu cunhado Essa semana disputa as duas últimas corridas pelo título da Moto E Tá aí ó Cunhado, o cara... o Eric... o que que é cunhado mesmo? Cunhado é... irmão da irmã? Como é que é? Isso, é namora e irmão do... é irmão do... namora e irmã do irmão